Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na despensa Cabe o meu amor Cabe três cidades inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na despensa Cabe o meu amor Cabe três cidades inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na despensa Cabe o meu amor Cabe três cidades inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na despensa Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe três cidades inteiras Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe três cidades inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe um amor Cabe uma penteadeira 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 Cabe até o meu amor Cabe uma penteadeira 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 Cabe o meu amor, cabe o meu amor Cabe uma frentinha inteira, caminho aos dois Cabe até o teu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras, cabe uma frentinha inteira Cabe essa oração Cabe uma frentinha inteira, cabe uma frentinha inteira, caminho aos dois